Senhor presidente, gostaria de cumprimentar qual estendo cumprimento à mesa, cumprimentar meu amigo vereador Pedrinho, qual estendo cumprimento aos outros vereadores, vereador Zé Duda, cumprimentar aqui a Suelma, qual estendo cumprimento a todos os demais cidadãos aqui, o Ricardo, fazendo um excelente trabalho no SAI, o Laércio que estava aqui, o Silmar, a todos os secretários e servidores da prefeitura e da casa que estão em presente. Eu fiz um afastamento, conforme o regimento prevê, um afastamento de 120 dias para tratar e resolver de assuntos pessoais. Não fui candidato à reeleição, para a surpresa de muita gente. Quando a gente acorda, se me perguntarem amanhã para onde o vento vai soprar, eu tenho a dizer e responder da seguinte maneira, tem que perguntar para Deus, porque amanhã pertence a só Ele. Eu tive uma passagem muito firme na política, estou nela ainda, não descarto nenhum tipo de candidatura em 2026 ou 2028, o cenário está 100% aberto, meu nome está aí à disposição também para as próximas eleições, mas decidi que esse mandato foi uma ponte, ele foi uma ponte no qual nós construímos, passamos e deixamos o espaço para que outras pessoas possam passar também. O mandato ele nunca foi meu, aqui, eu não sou, eu estou vereador. Eu sempre gostei muito de frisar isso, para deixar muito claro que o mandato, ele é passageiro. E essa vida na política, ela é uma caminhada de construção de resultados. Onde você constrói, assim como o seu Zeca construiu um legado dentro do lar dos idosos, o Tabalipa construiu um legado na segurança pública, o vereador Damasceno no esporte, com o vereador Pedrinho na assistência social, as vereadoras também na saúde e na educação, o vereador na zona rural junto também com o meu amigo Zezinho, o vereador Zé Duda. Então nós construímos pontes, se nós vamos passar novamente naquela ponte, é uma decisão do futuro e é uma coisa que a Deus pertence. Mas eu gosto de levar essa caminhada, que ela foi uma caminhada, uma ascensão meteórica, eu vim, fiz 1.878 votos, inclusive quero parabenizar o doutor Celso, ele deve saber o quanto é difícil fazer tudo isso de voto. Tenho a grata felicidade de ainda me manter em primeiro no recorde de mais votado da história da cidade, mas quero parabenizar todos aqueles que foram eleitos. E muitas pessoas ficaram com a dúvida, mas por que você não veio candidato à reeleição? Por que você não está aqui conosco ainda? Eu torno a dizer, aquilo que a gente quer pegar para si, nós não fazemos pelo outro. Então nós temos que ser desprendidos do ego, do poder e da vaidade, de querer a todo custo para nós. O projeto político na vida de uma pessoa, nunca pode ser um ciclo vicioso de prejuízo. Porque a partir do momento que você entra na política, e que você constrói um ciclo vicioso de prejuízo, quando você faz tudo por ela e se dedica por ela, mas tem outros lados da sua vida que você precisa equilibrar, você deixa de dar às pessoas, aos seus eleitores, às pessoas que lhe confiaram o voto, aquilo que elas merecem de fato, que é o bom resultado. Em quatro anos de mandato, agora no final, eu fiquei 120 dias afastado, eu fiz muita coisa, muita coisa. E eu não tenho dúvida, sempre carreguei essa certeza, que seria reeleito neste mandato. Eu não tenho dúvida disso. Não por prepotência, não por algo antes, mas pelo trabalho que eu fiz. Nós criamos aqui a lei de liberdade econômica, nós criamos a oportunidade que agora já foi licitada e vai estar em execução, a castração de animais através de recursos públicos, que nunca aconteceu na história de Vilhena. Foram 150 mil reais para campeonatos esportivos premiados, nunca aconteceu na história da cidade de Vilhena. Que o Silmar executou vários campeonatos, vários campeonatos, onde atletas de todos os lugares do estado de Rondônia e do município de Vilhena tiveram a oportunidade de participar e ter uma premiação em dinheiro dado pelo município de Vilhena, um projeto que nós fizemos. Tivemos diversas iniciativas e diversas frentes de trabalho aqui dentro deste parlamento. Muitos conflitos, muitas discussões, até porque o parlamento é vivo e ele se transforma a cada momento, assim como a nossa trajetória. É uma trajetória de transformação constante. E saio, não vim candidato à reeleição, então saio, com o coração leve, feliz e contente, pela ponte que eu construí para que outras pessoas gostassem da política, para que outras pessoas quisessem estar aqui, tivessem a oportunidade de legislar também. Quero parabenizar os reeleitos, todos os colegas reeleitos, aqueles que foram para a campanha, a gente sabe que a campanha não é fácil, independente daqueles que estiveram na situação ou na oposição do aspecto político que eu defendo. Parabenizar o prefeito Flori pela caminhada histórica e meteórica também no município de Vilhena, com grandes poderes naturalmente, grandes responsabilidades. Eu fico muito contente de ter deixado o meu nome aqui, na cidade de Vilhena, na qual eu nasci, na qual eu cresci, na qual eu tenho residência, na qual eu moro, e na qual aqui está o meu irmão, a minha mãe, a minha família inteira está aqui. Eu tenho um amor enorme por essa cidade, uma paixão enorme por ela. Mas eu torno a dizer, eu não posso pegar o mandato e dizer que ele é meu, porque ele não é meu, ele sempre foi nosso. E aquilo que é nosso, como o mandato, ele precisa, é um legado. Nós não podemos nos afossar das cadeiras e do poder, porque toda vez que a gente faz isso, a gente deixa de contribuir para aquilo que realmente precisa. Por isso que muitas vezes, inclusive tem um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, que é um projeto que provavelmente vai passar aí para o Executivo, que não vai ter mais reeleição para o Executivo, vai passar a ser cinco anos. E eu acho que para o Executivo é uma ideia bacana, é uma ideia apoderável. O poder, ele precisa de ciclo, ele precisa ser renovado a cada momento. Eu tenho certeza que as pessoas que vão sentar aqui na próxima legislatura, que vem, elas terão ideias melhores que as minhas. Umas melhores, outras piores, mas isso aqui é vivo e se transforma a cada momento. Pagani, é candidato a deputado em 2026? É muito possível. É candidato a prefeito em 2028? É muito possível. Eu cumpri a minha missão como vereador. E eu tenho certeza que eu fiz tudo o que eu podia, com a maior intensidade possível, tanto que sempre fui destaque nas redes sociais, sempre angarihei muita atenção e muitos conflitos também por conta do meu posicionamento, mas não tenho arrependimento nenhum de absolutamente nada do que eu fiz aqui. Eu combati o bom combate, encerrei a caminhada e guardei a fé. Porque o vento de amanhã, Deus vai decidir como ele será soprado. Eu vivo o hoje, o agora. E o agora é isso, é encerrar o mandato, deixar o serviço bem prestado, e, eventualmente, num futuro próspero, de repente, disputar outra eleição dentro do município de Vilena ou no estado de Rondônia. Quero agradecer imensamente todos os meus colegas vereadores. Aqueles que tivem conflito, professora Vivian, Samir, você sabe que a política, ela é intensa, ela é acalorada e tem hora que a gente discorda e nós vamos, nós quebramos o pau mesmo, depois voltamos, conversamos, dialogamos e é isso. A política é isso, ela é viva, ela é viva. Nós não podemos carregar, sabe o quê? Não podemos carregar ódio, não podemos carregar rancor e não podemos carregar ressentimento, porque essa é uma mochila que você coloca nas costas e anda sozinho com ela. Porque se o outro decidir que o perdão ficou para lá, o único que está carregando o fardo é você. E eu venho aqui falar a todos vocês, que de repente, em algum momento, nós tivemos conflito, me perdoa, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo ensinou. pelas brigas, pelos ressentimentos, pelas provocações, perdoa, me perdoa, estou pedindo perdão a todas as pessoas que de repente ficaram chateadas por alguma decisão, por alguma ação. Fiz na intenção de acertar, mas errei, como todo mundo erra. Fiz na vontade de ganhar, mas posso ter errado, como todo mundo também erra. aos servidores dessa casa, aos meus amigos de parlamento, aos cidadãos, aqueles que esperavam de todo pração a minha reeleição, que não vim, de repente, muitos ficaram decepcionados, mas é isso que eu tenho a dizer. Nós não podemos nos prender, porque isso aqui não é nosso. Isso aqui é de todos, e todos têm que ter oportunidade de passar por aqui. Uns vão ficar mais, porque tem mais a contribuir. Outros vão ficar menos, porque já deu o momento da caminhada e da trajetória. Então eu tenho uma gratidão, enorme por ter vivido isso aqui, por ter tido essa experiência maravilhosa. Hoje sou um homem completamente diferente pela experiência que tive, e aprendi com cada um dos senhores. Aqueles que me criticavam, que brigavam comigo, que batiam em mim, na internet, na mídia, aprendi com os senhores. Eu lhes dou o perdão, e eu os perdoo também por tudo aquilo que nós conflitamos. É possível que no futuro tenhamos outras desavenças, a política é isso, é viva, os relacionamentos são vivos. mas eu saio tranquilo, de coração leve e grato por todos vocês. E quero, vou orar por todos vocês, quero que Deus abençoe a vida de todos vocês e que, e pelo futuro de todos vocês aqui dentro. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Nunca um adeus, sempre um até breve.